Fala aí meus queridos, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligans, estamos aqui pra gravar mais um vídeo de WoWzinho, né? E, mano, queria começar esse vídeo aqui mandando um salve pro Gustavo, um salve pro Gabriel, Monopala, o Gustavo que tem aquele da HKPenga lá que jogou comigo uma vez, mano, um salve no seu coraçãozinho! E vem jogar com nós aí quando você tiver disponibilidade, beleza? E segundo, a gente vai jogar de mage nesse vídeo aqui, mano, se a gente vai jogar... Ó, se liga nesse mage, como é que tá o menino? Um mage com o cajadão aqui, vocês nunca viram um mage assim? Com o cajado de Monk, disfarçado, na encolha! Aí vocês vão falar, caralho, Hooligans, mas tá diferente esse negócio aí, né, mano? Tá, meus queridos, tá, ele tá um pouquinho diferenciado. Queria pedir desculpa pra vocês por demorar quatro dias aí pra postar mais um vídeo no canal, cinco dias, né, contando com hoje. Mas é que, mano, eu fico pensando em um tema específico pra poder fazer cada vídeo. E eu falei, cara, se eu ficar pensando em fazer temas e temas e temas pra postar no canal, eu vou acabar não gravando nada. Então eu vou começar simplesmente a jogar, gravei, jogar, gravei, postei, já era. E a gente vai encher esse canal de vídeo aqui, a gente já tem muito mais de 500 vídeos e vamos chegar a mil e chegar a 11 mil inscritos. A gente tá no caminho também, muito obrigado a todos que já são inscritos. Se você não é inscrito também, considera se inscrever e vambora, tá? Esse aqui é o meu Monk Mage diferenciado. Por que que eu tô com esse set? Por que, mano? Eu não tenho set genas de Monk. Vou contar um segredo pra vocês. Eu não tenho e tá complicado. Aí, eu falei assim, véi, eu vou aproveitar. Se eu vier aqui em Ctrl Shift J, não, J não, Ctrl Shift P, clicar aqui em herança, você consegue ver as que você consegue fazer. Mas as minhas estão tudo level 60, né? E, cara, 10% tá level 60, de boa. Como eu uso couro... É couro, né? Monk usa couro. Malha é... Hunter usa malha. Eu acho... Druida usa couro. Hug usa... Cara, eu acho que é isso. Eu acho que é. Mas como eu uso couro e a gente sempre pode usar o que é abaixo da gente, eu posso usar os bagulho de meia. Se eu posso usar, quer dizer que serve pra mim, eu posso colocar. E como eu tô jogando de healer, eu não tô jogando de tanque, pode ser que seja uma boa opção. Eu continuo ganhando aquele bônus de 10%. O meu XP continua vindo um pouquinho maior. E ele fica... Né? A gente consegue upar mais rápido, ainda mais que esse bônus de 100% de XP que ainda está rolando. Se você ainda não tá upando out, ou se você cansou de upar out, aproveita esse restinho que vai até o prepet. Nossa, tá passando umas monkisadas aqui. E eu já cheguei no Legion, como eu mostrei pra vocês. Tô level 109. Saindo do Legion, a gente vai começar a BFA com ele. E a parada é a seguinte. Eu peguei os artefatos aqui no tiozão, fiz as missõezinhas dos artefatos dele. E tô usando o primeiro artefato do Monk, que é esse aqui, né? Poderia estar usando esse cajadinho aqui? Poderia também, mas não é muito... Sei lá, poderia, né? Mas eu quero usar o artefato, porque eu peguei o artefato. Cadê? Essa? Não, se quer arma de punho. Eu instalei um novo addon aqui também, pra bag, cara. Eu tô ralando pra me acostumar com ele. Eu vou deixar o nome do addon nos comentários, mas deixa eu ver aqui pra vocês se eu consigo... Se ele aparecer aqui, é agora. Addbags, tá? Esse addon aqui, addbags, ele junta todos os itens. Por exemplo, armadura, ele vai colocar tudo nessa parte de armadura. Arma, tudo na parte de arma. Item novo, vai aparecer aqui em cima. Os slots sempre ficam aqui. Conforme ele vai pegando o... Vai colocando o item novo, ele pega um slot e remaneja aqui pra área que precisa colocar. É um addon muito bom, tá? Então vamos joinar. Eu tô conversando com vocês bastante aqui, mas eu quero joinar uma... Uma DGzinha de healer. Vamos ver se a galera... Ó, já tá bom. Dois minutos pra entrar em dungeon. A gente vai fazer uma dungeon do Lidion, né? Do Lidion, pra quem já tá acostumado aí. O pessoal não gosta muito de upar na parte do Draenor. E aí depois, a partir do level 100 até o level 110, a gente já começa a fazer as dungeons do Lidion. Que são um pouco mais legais de se fazer. E a gente costuma achar players mais fáceis. Só que... Né, manos? É complicado. Se vocês estivessem fazendo quests, por exemplo, vocês que estão achando aí... Ah, como é que eu vou? Eu não sei pra onde que eu vou. Cadê minha pedra guia? Vamos lá pra Dalla. E Dalla a gente tem uns mapas. É igual ao BFA. Você começa a fazer a missão da cidade principal ali e aí você vai fazendo as missões. Aqui no caso você tem Azuna, Valchara. Tem o dos Cracudo lá também que você poderia estar fazendo missão. E manos, se você tiver com set de herança, bônus. Tem gente que pega a poçãozinha de XP pra você poder fazer também, que você compra lá no BFA. Uma poçãozinha que dá 10% de experiência. Aí, mano, vai acelerar demais o seu progresso. Deixa eu... Eu acho que eu comecei a fazer missões aqui, ó. Tanto que até tem o Dregregedeg, né? Eu vou pegar o voo até aqui e depois eu vou pra lá. Mas isso aqui é só uma desculpinha até de orinar a nossa dungeon. Provavelmente ela vai de orinar já durante a ida pra missão. Porque ajuda muito, tá ligado? Às vezes você tá... Ah, mano, eu tô jogando de DPS. E você fica só nessa de... Ah, vou esperar pra fazer dungeon. Vou esperar pra fazer dungeon. Você só vai, ó, tomar o botão. Então, vai fazendo missão. Missão dá muita XP, cara. Porque missão, se você bobear, é 50k ali. 50k é muita coisa. Duas missõezinhas já enche praticamente uma barra. Ou até mais se bobear. E aí é um jeito de acelerar o seu up. No Legion também você tem o sistema de invasões. Só que não tá rolando... Toda vez que eu venho pular o personagem, não tem uma santa invasão rolando. Não tem uma invasãozinha rolando, cara. A invasão dá muito. Os caras falam, não, mas a invasão dá 3 níveis. Não consegui comprovar isso. Porque toda vez que eu venho aqui, não tem. Aí é triste, né? Aí é o nodrim do nodrim. Nossa, essa dungeon não, velho. Oh, pai. Por quê? Por quê? É tão cruel com o seu filho. Uma parada legal do Monk. Vou enganar uns caras aqui falando que eu sou o Meiji. O maluco já tá batendo ali. Essa estátua do level 100, gente. É... Cadê? Do talento 100 aqui. Ela é o bust. É uma delicinha. Por que você põe ela ali? Ela fica no tanque só dando aquela curinha. Ajuda demais. Mas... Em contrapartida, ela vai focar mais o tanque, eu acho. Eu não vejo ela alternando os targets, tá ligado? Se todo mundo tá perdendo vida e o tanque tá lá de boa, ela vai continuar no tanque. Ei, meu Deus do céu. N.A., galera. Ajude o seu healer. Pra quem não viu os outros vídeos de Monk, ainda curar com ele é muito fácil. A gente usa essa primeira skill, a Bruma, e ao mesmo tempo a gente vai usando essas outras duas aqui, ó. Porque ele usa automaticamente Two-Gethers. Então, não tem problemas pra gente poder fazer as curas. Em simultânea, a gente tem umas outras curas. Essa cura aqui, que é o Reviver, ela é muito forte, velho. Ela cura todo mundo que estiver mais perto ali. Então, Burst violento. A gente tem Hots... Não são Hots, né? São marcas que a gente coloca nos candangos. Por exemplo, eu coloquei uma nele e uma nele. E ao mesmo tempo que eu curo um cara, ele cura os outros que estão com a marca também. Então, isso aqui é meio que um AOEzinho de cura que a gente pode utilizar. É bom, é bom. Mas, vocês podem fazer outra coisa pra vocês terem uma cura mais em área, né? Trocar essa estátua que eu coloquei aqui em cima, que pega numa distância violentíssima. Deixa eu dar um chego aqui pra trás só pra você ver. Olha a distância, cara. E às vezes ela buga, ela pega o cara em outra sala. E essa dungeon aqui é praticamente uma sala, então não tem como mostrar isso pra vocês. Ó, eu vou botar um talentinho nesse aqui e vou curar o outro ali. Você vê que a vida do Huggie já subiu pra caramba também. E temos essa curinha em área aqui pra gente poder dar uma segurada. Mas o que eu tava falando pra vocês é que vocês podem trocar esse talento aqui e botar o talento da garça, véi. Essa garça aqui, se sumou nela, ela fica dando zoom, 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 zoom. Ela fica cruzando o mapa e ela fica indo no pé de todo mundo. E ela fica dando dano em área. Então, a galera que faz Mythica, o pessoal. Eu tava vendo um vídeo da galera jogando Mythica de Monk, fazendo cura e tal. E os caras estavam usando muito essas... Na senhora, a Grey. Eita, porra. Healer é bom. É Healer que vai primeiro. Já vai primeiro no coisa, né? A gente tem umas skillsinha também, que é os CDs dele, né, mano? Uma coisa que é muito difícil de se usar no Monk, por exemplo. Que a galera geralmente se atrapalha bastante. É usar esse Anel da Paz aqui. Às vezes os bichos tão castando umas skills que precisam ser interrompidas. Uh, mas vai tomar já. Às vezes a gente necessita dar uma bolha antecipada ali. Só pro maluco não morrer. Tomei dano aqui também, não sei de quem. A mana do Monk, pelo menos nesse nível aqui. Eu não tô tendo muita dificuldade com ela. Às vezes eu vou pra luta praticamente sem mana. E eu consigo me manter bem. Vamos ver se eu... Eu não vou precisar encher mana aqui praticamente. Porque só essa estátua dá muito sustento. Ajuda pra caralho. E aí essa skill aqui do Anel é uma boa. Porque a gente pode colocar ela meio... Se a gente posicionar ela legal, tá ligado? Ela vai dar um Nockzinho no cara. É que esse bicho, sei lá porque ele não tomou. Deve ser porque é voador gigante. E ele não sentiu a pressão. Aí ele dá uma jogadinha pro lado e o cara tomou um Interrupt. E acaba que você ajuda o seu time. Mas, em contrapartida, se você usar esse Anel errado, meu fera. Você vai jogar os inimigos pra mais perto de mais inimigos. Porque eu já fiz isso. Eu já fiz. Eu não tô contando pra vocês uma coisa da minha cabeça. Eu fiz na última dungeon que eu tava fazendo hoje. Na parte da manhã. Eu falei... Nossa, vou dar um Interrupt. Coloquei o bagulho e jogou agrou mais. O quê? Eu aipamo. Delícia. Mas é a vida, mano. Se você não jogou de healer e fez a galera aipar, é porque você tá jogando errado. Mas, o que mais? Aí temos uma skillzinha que a gente pode simplesmente dar um dash. Dá esse parafuso. Chega aqui. Aperta o... Eu coloquei no F, né? Que eu gosto de dar um stunzinho já. Pra poder ajudar. Eu vejo que tá todo mundo apanhando muito, velho. Eu já tento... Sempre que eu saio de CD eu uso, tá ligado? E a galera gosta muito de usar o healer como meio que um DPS ali. Os caras já começam a vir aqui. Já começam a dar esse chutinho giratório pra poder ajudar. Mas, sinceramente, meu chute é uma merda. Ele não dá dano nenhum. Ele dá 50 de dano. Então, o que eu faço? Eu vou ficar curando mesmo. Porque no late game, cara, pode até que seja um bagulho legal se ajudar os caras a dar dano, tá ligado? Mas, aqui, não tá muito bacana, não. Ô, mei, se você quiser mexer a bunda aí, você pode mexer, meu champs. O cara acha que só porque ele tá jogando de... Sharkcaster, o cara não tem que andar um pouquinho pro lado, não. Não tem que ajudar o coisa, né? Olha de onde que vem a estátua, mano. Muito bom. Essa dungeon aqui, ela é uma dungeon bem ruim. Porque fica spawnando esses portais, cara. Ela só acaba quando a gente termina. Quando os portais... Tipo, vão ser alguns bosses, tá ligado? A gente... Os bichos spawnam. E aí, depois, chega... Geralmente, o boss é aqui no meio. É um boss que sai da água aqui. O último é um capirotão que fica aqui. Tem... E se eu não me engano, tipo, nas expansões anteriores, tem essa mesma dungeon. Só que ela tem uns negócios que vai contando aqui em cima. Que a gente tem que ir pegando. Não sei. Não sei. Durante esse up, por ser um up... É... Nossa senhora, gente. Mas vocês estão apanhando que nem... O outro ali, dá um dispel nesse veneno. Vai morrer também. Caraca, velho. Os caras... Não, os caras não podem ver um daninho no chão? Porque eles querem pisar em cima. Pode ver um... Mas aqui eu acho que não é dano no chão, não. Os caras estão tomando mesmo de gaiato. E o Monk, ele cura. Vocês sabem que ele cura com... Ele, tipo, ele utiliza. Ele tanca, ele cura. Só o DPS que eu acho que ele põe a arma na mão. Mas o... Basicamente, cara. Ele gosta de jogar sem arma. Ele usa a arma só por causa dos status mesmo. E depois ele... Deixa ali. Ah, é transmog. Vamos pegar o transmoginho. Essa skill aqui, ela até que é bem bonita, cara. Eu tô louco pra ver ela quando eu pegar level 120. Pra ver quanto que ela vai curar da massa. E, por exemplo, eu tô acostumado a ver isso aqui em... Em PT só com 5 pessoas. Numa raid, será que ela vai sair mais bolinhas? Ou sei lá, ela vai se focar em 5 pessoas. Mas são só que 5 pessoas dentro... É... No caso, que teriam... Estariam perdendo mais vida, né? Não sei. Isso aí tudo são testes que a gente vai pegar. O ruim... Aproveitando que a gente tá nesse assunto de botar o Monk no level 120 e tal. Eu vou fazer umas dungeons do BFA. Mas o BFA é mais gostoso. A gente escolheu um mapinha ali, fazer quest, algumas dungeons e... Dá, já tá level 120. Aí o pessoal me falou, Hooligans, mas... É... Você tá... Chegando no level 120, o que eu faço, mano? Eu tô perdido. É... Não sei como é que eu vou progredir com o meu alt. E é um... Eu vou tentar mostrar, principalmente com vídeos pra vocês. Assim que eu pegar level 120 com esse Monk aqui. O que vocês têm que fazer. Basicamente, só de vocês chegarem na cidade principal lá, já vai pipocar duas missões pra vocês. Uma missão é pra você liberar Najatar. E Najatar é importante. Vocês têm que fazer, né? E Gnomecã não é tão importante assim, não. Najatar é importante. Façam Najatar. Tanto que, tipo... Você vai fazer Najatar. Aí depois você vai fazer a missão da capa do príncipe. Nisso aí, você já vai tá feito os bagulho do Magni também. Você tem que fazer o Magni porque você tem que tá com o coração. Ó, coisa que você tem que pegar. Você tem que pegar o coração, pegar a capa e... Por isso que eu falo que Gnomecã não é tão importante. Gnomecã é... É outro caso. Outro caso. Gnomecã você vai precisar fazer pra fazer essência, essas coisas. Então, depois você faz. Tanto que na ordem cronológica do negócio, ela vem por último. E aí, depois que você pegou o coração e pegou a capa, você vai liberar a... No caso, você pegou a capa e fez as missões anteriores pra você poder ir pro Uldum e pra Pandaria. Você vai precisar desses lugares. Ó, quatro lugares que você vai visitar direto no level 120. Uldum, Pandaria, Najatar e Gnomecã. Você vai ficar indo fazer missão diária nesses lugares. Se você nunca jogou, se você tá chegando a primeira vez, meu amigo, você tá fudido. Porque pra voar, cara, é complicado. Você vai ter que pegar reputação pra caralho com os negócios. Você vai ter que fazer muito. Então, talvez você se desanime por estar no final da expansão e você fala... Caralho, agora eu não vou correr atrás de voo, não. Mas se você quiser mesmo, eu aconselho muito correr atrás de voo, correr atrás de reputação nesses lugares, né? Que eu, se eu não me engano, é reverenciado. Que você precisa estar com o Najatar e com o Gnomecã. E aí tem as outras conquistas que você precisa fazer também. A parte da conquista da campanha de guerra é muito importante. A história, né? Você tem que fazer a história dos mapas. Voar sobre o mapa. Voar não, no caso, vai ter que ir a pé, né, meu parceiro? Porque você não voa pra poder liberar. E, tipo, é tranquilo, mas é demorado. Então, quem foi jogando ao longo da expansão e foi fazendo a parte 1, parte 2 do voo, foi mais tranquilo. Agora, se você chegou agora de gaiato e tem que fazer essas missões, seu personagem 120 e tem que correr atrás de voo, tudo fica um pouco complicado mesmo. Mas, basicamente, pegou capa, pegou coração, você vai fazer o quê? Missão mundial, você pode também fazer o esquema das pérolas. Porque tem a... Se você já tem o outro char, provavelmente você já dropou alguns itens que são vinculados à conta. E esses itens, eles são item level 3, 8, 5. Então, basicamente, se você tiver alguns itens, por exemplo, meu paladino e meu guerreiro já tem item desse tipo. Meu monk vai chegar no level 120, eu já vou nesse char e já vou enviar pra ele os itens. E aí, eu meio que executo o item. Nossa, tem que ir lá pra cima. Eu uso... Nossa, vai morrer, Rogue. Meu amigo, não morre não, não morre não. Uh, casulo da salvação. Aí o tanque apanha pra caralho. Basicamente, se você já tem esses itens, você já vai estar com o seu personagem ali na média 3, 8, 5, né? Basicamente. Se você tiver uns amigos e esses seus... Nossa senhora, jovem. Calma aí, meu coração. Dá um estudado nele aqui pra poder... Ó, eu vou dar uma cor do shift aqui ali, o reviver, ó. Que deu uma corinha boa na moça. Nossa, nossa, jovem. Você tá muito apavorado. Eu gastei o cogumelo do sol no tanque, no Rogue ali, né? Agora o tanque tá apanhando de bobeira. E o tanque tá me dando loss ainda. Jesus, tanque. Não dá esse susto, não. Beleza, os bichos tão morrendo. A vida tá nice. A gente dá um parafuso aqui do Street Fighter. E já era. Tá tudo salvo. Deu um dispel no mim ali na hora do desespero. Então, beleza. Ó, o cara não interrompeu, tá ligado? O tanque tá jogando sem dar interrupt, tá errado. O tanque tem que ver os bichos que tão dando os trem e interromper tudo. Ó, tá dando impacto, perdendo ali. Deixa o healer se fuder. Nossa senhora, já tomei um get over here do cara. Espera que a gente já volta no assunto ladinho na jatai das quests. Deixa eu só tentar manter a galera viva aqui. Porque eu tenho na minha concepção que a partir do momento que você deixa a galera ao epaço e tá jogando de healer, é foda. Você já fica meio que, meu Deus, os caras já vão achar que eu não jogo nada. E mesmo você dando sangue aqui, eu sou a mana acabando, os caras vão achar eu morri por causa do healer, eu morri por causa do healer. Mas na verdade não. Na verdade eles só não saíram do fogo mesmo. Mas, aí basicamente você já vai... Vou dar uma pausinha, né? Pra respirar que você já deve estar pensando nesse momento. Mas o hooligans não respira, ele fica ligando uns assuntos no outro, eu não tô entendendo nada. Tá entendendo sim, irmão? Bom, agora vamos voltar a falar do item 385. Seu char já vai estar com um level ruimzinho, mas já vai estar no BFA. Já vai estar inserido no BFA. Se você fez missões, essas coisas, você já tem uns itenzinhos também. Então, já tá beleza. Aí o que você vai fazer? Você vai tentar entrar em grupo pra fazer uma míticazinha. Se você tiver um amigo aí, se você for inscrito no canal, se você quiser me chamar pra fazer uma mítica zero, alguma coisa. Você me manda mensagem, me segue no Instagram, vai lá e fala Hooligans, tô precisando da sua ajuda. Eu já tenho uma galera que eu jogo fixo, uma galera que é gente boa pra caramba. Eu procuro todo esse tempo de canal aí, eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, gente fina demais. Então, basicamente, eu tento trazer essas pessoas pra perto de mim, porque além de ser muito prazeroso jogar com essas pessoas, a gente acaba que se ajuda muito, né? Por exemplo, ontem a gente tava jogando com o Jordan lá, o Jordan acabou de botar um out no level 120 e um guerreiro. Aí eu fui com o meu guerreiro, o Kempa foi com o pala dele. E quando vai várias pessoas fazer mítico, que usa o mesmo tipo de set, por exemplo, a gente usa todo mundo plate. O que pegava, a gente já passava pro Jordan. E aí, porque pra gente já não faz tanta diferença esses itens que dropam em mítica 2, 3, 2, 4, né? Porque sempre quando você faz no tempo e faz bem, ela upa de 2 a 3 níveis. Então, esses itens, eles não são relativamente úteis pra gente, mas pra uma pessoa que acabou de colocar um personagem no level 120, são itens bons. Então, outra dica que eu dou pra vocês é, tentem jogar com a galera. Me chama, sério mesmo, gente, me chama no Discord, me chama no Instagram, principalmente no Instagram, se vocês puderem me seguir lá, ajudar a crescer a pagininha do Pedro Rulli, seria muito bom. Vou deixar o link na descrição aqui, tá, manos? E se você não for inscrito no canal, aproveitando que eu tô falando merchan, já se inscreve aí também, chega na comunidade, porque a gente tá jogando... Mano, eu tô jogando old demais, véi. Cê é louco. Olha aqui. É, eu voltei, voltei firme demais, porque, ó, eu tô ao mesmo tempo colocando item level no guerreiro, colocando o paladinho, já tá fazendo mítica mais C10, né? Dá pra fazer umas mais 12, mais 14 aí, se a gente tiver com uma PTzinha da hora, dá pra brincar. É, o guerreiro, ele já tá 4, 5, 4 de item level também, ele já tá épico, né? Que fica roxinho o negócio lá. O meu Monk, eu tô terminando de colocar ele no level 120, e o Monk, por mais que ele tenha aquele bônus de 50%, quando ele chega no level 100, termina, né? Porque a gente faz a missão do Legion, a gente libera o salão de classe do Monk, e aí a gente deixa de ganhar aquele bônus de 50%. Mas, mesmo assim, eu jogando com esse mage disfarçado aqui, eu tô conseguindo pegar bastante XP, eu vou conseguir colocar ele no 120, e espero ainda curar míticas com esse garoto aqui, cara. Porque eu tô... Nossa senhora, deu o dash ali, o traidor. Vou colocar essa coisa mais perto aqui, porque eu tô sentindo que a outra lá em cima tá meio defasada. E a gente conseguindo fazer míticas com ele vai ser da hora, porque basicamente eu tô jogando de melee, né? Tô jogando bastante de melee. Por que que eu tô upando o Monk? Sendo que eu tô focando em guerreiro, paladino... Mano, o paladino tá batendo demais, gente. Deixa eu usar um CDzinho curativo aqui. Vamos lá. Ó como é que eu vou subir a vida desse garoto. Fala aí, vida. Vou dar uma curinha em área aqui no pessoal. Botar os trenzinhos, que agora começou a ficar um pouquinho diferenciado. Eu tô tomando dano. Quem que tá cuspindo em mim, velho? Não sei. E dá ali. A gente acabou? Defendo o Castelo Violeta. Acho que esse era o último boss, né? Como eu não tô ouvindo a dungeon, eu tô mais trocando ideia com vocês, então eu não sei se acabou. Eu acho que acabou. Se a galera começar a sair da PT, acabou. Mas só pra finalizar o vídeo então. Por que que eu tô terminando de upar o Monk, sendo que a minha intenção não é jogar de caster, é focar em melee? Por quê? Será que vai ter alguma coisa aqui? Eu não lembro desse bicho ser o último. Por quê? Ah não, tem mais. Eu quero pegar o Trolls Andalari, né? Eu deveria estar sem o Transmog, mas como não é um set que eu posso utilizar, não é o meu set, né? Eu uso couro, eu tô usando pano aqui. Na hora de dar o Transmog, ele fica com um xizinho. Eu não posso dar Transmog em um bagulho que eu não consigo utilizar normalmente. E aí é isso que tá acontecendo. Mas aí eu vou terminar de colocar no level 120. Colocou no level 120, a gente vai liberar aquele set, né? Que é o set de herança, que a galera fala. É o Heritage Armor. Ó, o cara não deu... Ah, boa. Finalzinho, hein? Mano, você acha que eu não vi que você deu no final esse interrupt aí? Eu tenho duas coisas que dá pra ver em interrupt, tá, galera? Pra vocês que estão assistindo esse vídeo aí, e mesmo que você já tem personagem no level alto, estão achando, ah, mas esse vídeo não é bom pra mim. Os vídeos aqui, a gente sempre acaba dando uma dicasinha, ou outra, pra poder ajudar na sua gameplay. Primeiro, eu tô utilizando essa aura aqui que eu consigo ver o interrupt do cara. O cara gastou, agora ele já tem interrupt de novo. Foi o Mage que deu. É uma aura. E eu uso um nameplates também, que vocês viram que eu fiz um vídeo lá que eu não tô usando, mas é o Vui. Tem um addon que chama... É nameplates, alguma coisa. Deixa eu ver se aqui mostra. WikiAuras é pra você poder pôr essa aurinha aqui, né? Você tem que ir lá no site wago.io pra você poder pegar ela. E tem um que é nameplate... Eu não vou achar, quer ver? Vou deixar curando aqui, automático, cara. Que hora? Peraí que eu não tô conseguindo curar, porque... Eu tô com o negócio aberto. É só procurar lá. Nameplate. Vai aparecer. Eu vou deixar na descrição também o nome desse addon. Mas eu não encontre aqui. Aí eu consigo ver a barra... Esse addon justamente, ele deixa essa barra do inimigo assim, ó. Sem eu precisar usar a Elvui. Essas coisas que pesam o seu computador. E vocês viram que embaixo da barra ali, ó. Ele mostra castana a skill. Mostra de uma corzinha diferente as skills que podem ser interrompidas. E mostra quem interrompeu e em que momento ele interrompeu a skill do bicho. Então, é um addon sensacional, velho. Pra quem não gosta de usar a Elvui, é uma boa pedida aí. É só procurar lá. Nameplates. Tem um nome na frente do nameplates. Mas eu não tô lembrando nesse momento agora. Será que eu aqui mostro? Titan Peniel, Rider You, Bagno, Add Bags. Não tá mostrando, velho. Será que... Às vezes é porque é um addon de interface. Sei lá. Mas é só procurar nameplates. Beleza? E... E aí eu vou pegar o set. Voltando ao assunto do set do Heritage do Monk lá. Eu vou pagar pra transferir a raça do meu guerreiro. Que é... Que é Orc. Orc verdão lá, né? Não é nem o Orc Mag'har. Eu vou transferir ele pra Trolls Andalari. Pra gente poder começar a próxima expansão com o guerreiro Trolls Andalari. Se possível com o transmog da tumba de Sargeras também. De guerreiro no mítico. Se você não viu. Manos, procurem aí, cara. Porque é um transmog bonito por bosta, velho. É um transmog bonito. É o mesmo transmog do... Ah, galera. Interrompe aí, pelo amor de Deus. Tá vendo? Ó, joguei os carinha meio de lado ali. Mas já deu um interrupt. Só que era pra eu interromper essa nova venenosa aí. Ó, isso aí que é o Cruel. Viu que o Adam mostra certinho? Que que... Não, não. Envenenou o Bond. Vou dar um dispão nesse guerreiro aqui. Já que ele tá tomando muito dano. Tranquilo. Tá, tá safe. A gente consegue... Dar uma curinha em área maior aqui na galera. Consegue meio que administrar. E é isso. E eu quero começar o Shadowlands com o guerreiro. E deixar o meu guerreiro insano. Insano, velho. Porque assim, em pouco tempo... Meu Paladino, quando eu parei de jogar. Dois meses atrás. Ele não tava tão forte. Ele tava bem mezinho. Vocês lembram dos vídeos. E aí eu voltei. E aí a Bruna foi uma das pessoas que me falou muito do que que tava acontecendo no jogo, né? E a gente começou a correr atrás de item level. De corrupção. De essências. Botar as essências no Graal 3. E aí acabou que ficou bem... Mano, meu guerreiro, velho. Mítica 10. Dependendo do pool que o cara fizer. Ele tá batendo 120k, tá ligado? Já vi bater 140. O meu guerreiro não. Perdão. O meu Paladino. Que é o que tá mais forte, tá? 464. O item level dele. E aí... Se a gente pegar... Imagina se a gente pega no começo da expansão. Começa jogando com um boneco. E foca, tá ligado? Em pegar tudo com ele. E aí, simultaneamente, é lógico que a gente vai trazendo conteúdo de outros personagens, né? Queria ter um... Queria ter um DK, velho. Queria ter todos milis. Mas, no momento, eu quero jogar de melee. Quero ser melee. Quero main melee. Mas, é... Tô pensando seriamente em focar, tá ligado? Poder trazer os conteúdos de raids. Porque no tempo que eu fiquei parado aqui, eu perdi a raid da Jaina. A raid da Axara. E agora, se você tentar procurar grupo, mesmo sendo dessa expansão, é um pouco mais difícil. Porque todo mundo quer fazer Nayalota. E aí, a gente tem que ficar correndo atrás de Pug, de Nayalota pra dropar Trinket, dropar B.O.E. E os caralho A4, que é o que geralmente a galera faz. Mas, manos, nesse vídeo aqui, era um vídeo pra curar, basicamente, com o meu Mage Monkey. A gente vai pegar... Olha, nem precisou do bônus final pra gente poder pegar o level 110. A gente vai começar o BFA a partir desse momento. Vamos ver se já vai aparecer a quest. Se aparecer a quest, a gente vai lá na cidade pra poder pegar e, basicamente, começar a nova expansão. E aí, eu vou fazer em off, tá? Vou fazer quests em off aqui. E, basicamente, a próxima vez que vocês forem ver o Monk, ele já vai estar levo 120. Mas, vocês vão ver ele curando e fazendo as trepinhas. Um vídeo que eu queria trazer pra vocês... Nossa, sai de mim, ô aranha. Tá vendo quando o cara não pega os... Às vezes, o tanque, ele fica meio away no bagulho. Ele não pega os... O taunt dos bichos. Tranquilo. Aí, ó. Então, vamos um... Get over here. Agora, a mana tá indo embora. Já foi, na verdade. Se os caras não terminar de matar o bichão lá, tamo... Tamo o quê? Lascado. As aranhas tão tudo em... Não estuna. Meu Deus, eu vou morrer. Caralho, 4 de vida. Mano, 4 de vida. Pegamos o level 110. Nice. Dream do Dream. Pegamos o item aqui, que provavelmente é melhor que o nosso. Vamos equipar. Agora, meu... Eu não sei se no level 110... Eu acho que no level 110 o item ainda funciona. É do 1 até o 110. Então, a partir do level 111 ele não vai funcionar mais. E a gente vai estar sem item. Então, a gente vai ter que fazer umas missões pra pegar o item da expansão e ficar um pouco melhor. Liberamos um novo talento PVP aqui, mas eu não sei, cara. O que eu coloco, não. Vou colocar qualquer coisa. Tomo de Bruma. Bruma envolvendo, transforma 100% da própria cura. Periódico. Entendi. É, bagulho PVP. Eminência. Reduz vida. Transcendência. Bobagem. Dano físico. Bruma ascendente. Cura. Beleza. Começou a frase com cura. Vamos deixar ela. Eu vou sair aqui. Ó, apareceu aqui, ó. Ajuste de contas, mano. Eu acho que é essa missão que a gente tem que fazer. Pra poder entrar em si no Battle for Azeroth. A gente tava indo pro lugar ali e já tomei na tarraqueta, né? Porque não preciso mais ir lá. Tradição dos... Ah, aqui, ó. Tradição dos Andalari. Você enfrentou muito... Não, não. Vou aceitar essa aqui. E aqui, ajuste de contas. Eu acho que a gente já vai... É o da horda. Aí vai começar. Vai pedir pra gente fazer aquele cenário. Aquele primeiro cenário lá. Mas a gente pode esquipar, né? Porque a gente já fez. E aqui eu já vou pegar um cajadão, véi. Porque eu acho que eu vou jogar de healer mesmo, né? Já vou... As armas artefato aqui, você já fala. Ah, beleza. Peguei. Então, adeus. Adeus. Vou aceitar também. Provavelmente vai me mandar pra pogrimar. Aperto um L aqui. Vamos... Já vou abandonar essa missão de Asuna. Ataca o Portal Negro. Isso aqui é... Também pode abandonar, porque é coisa de... Né? Trous Andalari. Encontra a Rainha Talange no Trono Dourado. Eu acho que é essa aqui, véi. Que é a... No Trono Dourado da Cidade de Zuldazar. Mas eu não posso ir lá ainda. Fale com o Lorde Supremo e o Saurfang dentro do Castelo Gavar. Ah, é. Ogrimations. Vamos lá. O bom do Healer do Monkey, mano, é que eu deixei aqui no Shift 1, Shift 2, Shift 3 e deixei as habilidades dele dar um daninho. Então, mesmo eu jogando de Healer, dependendo do pool que eu fizer, eu posso matar os bichos ainda, cara. Que bom que eu não vou morrer, né? A não ser que eu seja muito cotouco. Isso acontece às vezes, mas... Velho! Ah, velho. Esqueci que eu sou Monkey. Eu já venho direto. Nice. Tradição do Zandalari. De volta ao mundo do além, é quase a grandeza do Zandalari. É uma honra, considero você a armadura dourada dos nossos campeões mais sagrados. Não acredito que nós pegamos, velho. Avança com a benção dos lousas e com o orgulho do nosso povo. Eu tô... Ela tá falando, né? Eu acho que ela tá falando, velho. Eu tô interrompendo. Mentira, velho. Mentira, que a gente já pode botar o transmogão do coisa. Eu achei que era só no level 120 que ia dar pra fazer isso. O jogo tá sem som? Ué, o som tá aí, hein? Não precisa gravar o vídeo sem som inteiro, galera. Eu vou ter que botar uma musiquinha. Vou lá pra eu poder pegar o transmog. Mano, o jogo ficou sem. É, pra mim ele tá mostrando que tá com som ali, sim. Só que eu não sei por que ele não tá saindo. No meu fone não tá saindo. Será que no vídeo gravou? Não sei, galera. Mas não vou perder esse vídeo. Eu vou botar uma musiquinha de fundo pra vocês curtirem aí na edição. E a gente vai... Cara, se a gente liberou o set, cara. Meu Deus do céu. Maravilhoso. Eu tô indo no negócio do transmog ali. Porque a gente pode colocar o mog completo, né? Então já tem um dinheirinho na bag aqui. 6 casinho. Vamos lá. Vamos mostrar o transmog. Já tô com a montaria aqui do... Que a gente compra, né? Quando a gente pega exaltado com os trolls andalários. A gente pode comprar essa montaria. Ai, velho. Não é possível. Eu quero transmogificar meu set. Conjuntos. Pegamos, porra! Moleque! Mano, nem foder. Não quero só pegar esse... Leva-se... Nossa! Nossa senhora! Mano, é lindo, hein? Caraca, é bonito, velho! É bonito demais, mano. É bonito demais. Não... Esse é o set Heritage, mano. Esse é o poder... Deixa eu dar uns prints aqui no negócio. Pra poder fazer a thumb, né? Que é importante. Tá, era. Cara, que set louco, mano. Nossa, velho. Agora é só transferir meu guerreiro pra Trolls andalar. E sair moendo os caras na pan... Nossa senhora! Fica muito louco, pai. Meu amigo do céu. Eu vou até na tela de login, só pra vocês verem. Mano, uma das coisas que eu acho da hora no Monk e, tipo, no Trolls andalar e em alguns personagens, é que ele fica certinho na tela de login. Uma mania que eu sempre tive, eu não sei se vocês têm. Vê... Sempre que eu pego um transmog, alguma coisa legal, o meu personagem tá ficando forte, eu deslogo só pra ver ele na tela de login do personagem. Eu acho muito da hora, velho. E aí, por exemplo, agora com esse set Heritage... É isso. Olha isso. Olha isso. A arma tá bosta, mas o set tá muito louco, velho. Tá muito louco. Olha esse bagulho saindo do olho dele, mano. Caralho! E, por exemplo, o guerreiro eu acho bosta, porque olha o tamanho. Os caras não corrigem isso, velho. Por que que fica... O guerreiro não, no caso, o Orc, né? Por que que ele fica desse tamanho, cara? Até o Taurian os caras arrumaram pra ficar do tamanho joinha na tela, ó. Aí o Orc é esse esculacho. O Undead também, ele tá grande, mas como ele não tem uma montanha... Ele não fica pegando no topo da tela, né? O... Blood Elf. O Blood Elf fica da hora. Esse aqui é o próximo personagem que a gente vai colocar no level 120. Mano, depois de terminar de colocar esse aqui, já vou aproveitar e botar o Durateston no 120. Mas, mano... Deixa seu like se você gostou desse vídeo, meus queridos. Obrigado por terem assistido até aqui. Desculpa se eu falei acelerado, mas eu falei muitos assuntos aqui que podem acabar interessando os senhores. E se não, me chama aí que a gente troca uma ideia, beleza? Um forte abraço no coração de vocês. E se puder, se inscreva no canal. Um abraço. Tamo junto. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.